O que é isso, cara? O que é isso aqui? O que é isso? É o He-Man? Cadê o gato guerreiro, He-Man? O que é isso, cara? Caralho, mané! Demônio uma porra dessa, cara! Eu realmente fiquei olhando e falei, gente, não pode ser, o que vai acontecer ali? Mas eu vi que o Bruno e a Laris, né, ficaram muito juntos e tal. Aí, papo reto. Aí, uma das maiores traições da história do cinema, o que essa mina fez agora, tá? O que essa mina fez agora? Eu vejo que ela foi deitar com o Bruno lá na cama, a Lisa tava lá, depois a Lisa... Uma das maiores covardias da história do cinema, beleza? Sai, eles ficam lá. E o problema é dela também, o que ela fez. Tá ligado? Caralho, mané! Desentupindo! Desentupindo o ralo, filho! Quarto com o Bruno, eu percebi muitas movimentações entrando, toda hora a daniria, olhava, parava. E como eu não estava fazendo nada, então... Tava não, pô. Tava não, tava não. Tava não, né? Você tá aí? Ah, eu vou sair daqui, já. Vai tomar ou não, mané? Hum, vai tomar hoje e não falo, hein? Tá falando da Isa o tempo inteiro? Eu não quero. Não, não. Foram conversar e aí o melhor lugar pra conversar, claro, era na cama. Não, não. Aí você tá correto, Paulo. Paulo, tô contigo nessa, Paulo. Tranquilo. Eu tô contigo nessa, Paulo. Eu acho, cara, eu não tô assim de zinco lá. De zinco também. Papo reto, mantém, mantém teu discurso. Não afrouxe agora! Não afrouxe agora! Seja firme, irmão! Tu tá errado, Lari. Papo reto agora. Papo reto agora, Lari. Pô, tu tá nessa já há mó tempão já, tu tá no erro. Eu não gostei. Então já engoli a ceco ali. E lá, lá. Pode dormir com a daninha. Foge! Isso. Já me chegou no limite. Pô de xerica! Vou falar uma vez só. Quando eu tava incomodada, eu virei e falei, tu vai ficar nessa? Que incomodado, cara. Tô te perguntando uma vez só. Tô te perguntando uma vez só. Tô te perguntando uma vez só. Ela gosta desse papo de uma vez só, né? Tá assim. Você tá viajando, cara. Eu tô de brincadeira. Tu só não fala mais comigo. Não tem mais o que falar com isso. Não, não tem não. Não é brincadeira. Abaixo do momento que quando tu tava incomodada, eu virei e falei com você. Pra ficar nesse joguinho de 15 anos de idade, você fica assim só. Não tem joguinho nenhum. Tá correto. Tu vira e fala comigo. Mas é contigo, irmão. Não, tu vira e fala comigo, irmão. Então tu vira e me chama com... Não, quem tem que chamar é você. Quem tá incomodado é você. Eu tô pesquisando nada, cara. Não, fala, tá bom. É, porque tu é moleque. Não, não sou moleque. Não, não sou moleque. Não, eu vim conversar com você porque eu tenho responsabilidade. Tu me chamou agora, não me chamou? Agora, não. Como você chamou? Ah, eu vim conversar com você porque eu vou chamar não. Cara, o Paulo tá atorando, moleque. Como é que é criança, mano? Como é criança? Ah, se você acha aí. Ah, onde eu te chamar? Você acha. O nosso guerreirão. Cara, e tu tá percebendo, né? O que tá acontecendo. Tá tudo se encaminhando pro roteiro de malhação do nosso guerreiro aqui. Tá ligado o que eu tô falando? O roteiro de malhação que o nosso gênio desenhou na cabeça dele, tá acontecendo. Tá ligado? Ela vai largando todos, nenhum presta pra ela. E o nosso guerreiro tá lá esperando, pô. O sorriso dele... O sorriso dele é muito foda no meio de uma discussão séria dessa, né? Foi ele de moleque. E ele tava rindo, pô. Cara, por que você vai chamar de malhação com você? Não é criança. É com... Ah, se você acha aí... Olha lá. Ele tá rindo, filho. Eu falei com você, vou pro sério. Eu falei com você. Agora assim, ai, não vou comer aqui. Então, seu filho de malhação, vai. É com o seu trabalho. Ó, porrelo. Ó, porrelo. Tu errou, mano. Tu errou. A menina errou, pô. A menina errou, cara. Tu errou, cara. Tu errou. O próximo episódio de um parouro vai cantar.